O setor imobiliário em Rio Preto não para de crescer. Hoje, mais um empreendimento foi lançado na cidade. Pipoca na mão e sala do cinema lotada. A sessão de hoje não é um grande lançamento das telonas, mas um empreendimento em uma das regiões que mais cresce em Rio Preto, a Zona Leste. Corretores da cidade e região foram convidados para conhecer o projeto que conta com casas com dois dormitórios, uma suíte e terrenos de 200 metros quadrados. Na Zona Leste de Rio Preto, a MRV tem apostado muito nessa região. Esse lançamento fica atrás dos parques da liberdade, então é uma região que já está consolidada ali na Zona Leste. Com certeza a valorização para quem é investidor, para quem pretende comprar o imóvel direto com a construtora. A gente tem políticas de crédito direto com a construtora, planos diretos, fixos, sem correção. Serão 491 casas com facilidade para financiamento, já que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. A gente vai entrar com a isenção da taxa de TBI registro, então essa taxa para o cliente vai sair gratuita, o cliente não vai pagar nada. Parcelamento em até 60 vezes direto com a construtora, sinal mínimo. Então a gente tem tudo para fazer o maior lançamento de casas da história de Rio Preto. Segundo a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, nos últimos três anos o setor apresentou os melhores índices, movimentando mais de 600 bilhões de reais. Em 2020 foram concedidos 174 bilhões em crédito imobiliário. Em 2021, esse número saltou para 241 bilhões e no ano passado, 221 bilhões de reais. Só em 2022 foram financiadas no país 1 milhão 150 mil unidades residenciais. Segundo o prefeito Edinho Araújo, o crescimento imobiliário é um reflexo do desenvolvimento da cidade. Uma cidade plural, uma cidade com uma economia diversificada, mas a infraestrutura é fundamental. Com a infraestrutura vem o desenvolvimento. Ninguém faz nada sozinho. É preciso que estejamos sempre unidos. E a construção civil é, sem sombra de dúvida, um destaque da nossa economia. Quem trabalha na área acredita que a cidade vive um bom momento no mercado imobiliário, com oportunidade para todos os bolsos. Hoje, a MRV também dá esse leque de opção na cidade, tanto para prédio, agora vem com esse lançamento incrível de algumas casas, um conjunto de casas, condomínio fechado, muito bom.